Xê, bêta na casa 1999, xê, todo dia é dia Toda noite é noite, cuidado com a quinta Manhã é sexta, xê, no bebe, compre, azul a quinta Tá se fazendo sexta, xê, xê, no bebe, compre Cuidado com a quinta, manhã é sexta, xê, no bebe, compre, azul a quinta Tá se fazendo sexta, xê, xê, no bebe, compre É se pulando, xê Cuidado com a quinta, amanhã é festa, essa ressaca, aparta a cabeça Amanhã não maia, não vai mais nessa, culpa é do luxo, eu gosto de assumir Depois de pagar, tivesse a dormir, localização, nós já tamo a vi Já tô bem boiado, tô aí dormindo Hoje eu tô muito louco, eu encho o corpo, baby, quem fala, mas eu vai gostar Sejo no maia, enjeitou duas, do nada, começou a bailar Olha a quinta tá se fazer, olha a quinta tá se fazer Ou não quer saber, hoje eu vou beber Olha a quinta tá se fazer, olha a quinta tá se fazer Ou não quer saber, hoje eu vou beber Mega, mega, fofo, fofo, fofo Cuidado com a quinta, amanhã é sexta No baby com pressa, olha a quinta, tá se fazer de sexta Olha só pra quinta, se fazer de sexta Afinal de contas, já é mesmo sexta Malta no maia, malta vacalha, faz a tua cena Não me atrapalha, entramos na bar com cara de som Outra camo, sabendo que somos dolos, DJ, tô rei, tô sem braço Cada vez me curtir, só quer me tocar Cuidado com a quinta, amanhã é sexta O Danny me liga, qual é a ideia? Eu que no maio, formo uma quinta Faço uma sexta, já desressada Baby me liga, vou pro Cubica Baby me estressa, peço desculpa, mas saio dessa Todo dia é dia Toda noite é noite, cuidado, pra quinta Manhã é sexta Todo dia é dia Toda noite é noite, cuidado Quinta vai sexta Oh Saza, aquela quinta Se fez de sexta E oiêêê!